Vocês queriam fazer um casamento onde pudessem celebrar a alegria da união de vocês na intimidade de um lar. E fizeram isso correndo o risco da chuva, dos contratempos. Fizeram isso para mostrar o que é mais importante para vocês, que é o sentimento de família. Eu já estava providenciando uma capa de chuva para vir para cá. Eu sei que muitos tiveram a mesma ideia que eu. Entretanto, se chovesse, se eu fizesse sol, caísse granizo, nós estaríamos aqui. Vocês têm amigos? Tchau. 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 Se voltássemos do tempo em dez anos, neste exato dia, a essa hora mais ou menos, você estava me pedindo em namoro, quando você estava me pedindo em namoro. Parece que foi ontem que eu me sentei na calçada de sua casa, olhei em seus olhos e me pedindo em namoro. Tchau. E ali nossa história começava. Daquele dia até hoje já se foram dez anos. Dez anos onde aprendemos a crescer juntos, a descobrir um ou outro. Você me mostrou a alegria, a alegria de um sorriso simples. Você me fez uma pessoa melhor. Esse sorriso que está aqui na minha frente, esse olhar, essa carinha de jeito que está aqui, meiga e menina, é essa carinha que eu quero para o resto da minha vida. Eu sei que quando eu olhar para o meu lado, eu vou encontrar esse sorriso segurando na minha mão, levanto a seguir e farei. Você pode acompanhar todas as fases da minha vida. Esteve comigo em minha formatura da escola, viu toda a minha angústia com o vestibular. Mas foi o primeiro a me abraçar feliz ao ver o resultado. Comemorou ainda mais do que eu, cada pequeno e cada grande conquista que eu tive. Eu sei que eu, cada pequeno e cada grande conquista que eu conheço. Eu sei que eu, cada pequeno e cada pequeno e cada pequeno e cada pequeno e cada pequeno. Nos momentos de tristeza e dor, não foi diferente. Tivemos perdas sofridas demais. Na dor, crescemos juntos. É isso, Deus nos deu um ao outro para que fôssemos esse suporte, essa força. A bondade e a sinceridade do seu coração me conquistaram de uma forma como ninguém mais poderia fazer. E assim, você foi abarcando todas as dimensões da minha vida. Quero te dizer que te amo mais do que tudo. Obrigado por me fazer sentir amada como ninguém. Por ter sido muito mais do que um namorado. Por ter sido um verdadeiro companheiro. Meu primeiro e eterno amor. Lembra quando você dizia que seu objetivo era me conquistar todo dia? Hoje faz 3.650 livros que você tem conseguido isso. Tchau. 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 Tchau.